Como gastar a própria mesada? A importância de economizar uma parte do que ganha e saber exatamente o preço do que vai comprar. Essas são algumas lições que as crianças e os adolescentes aprendem aqui na Semana Nacional de Educação Financeira. A Isadora e a Maria Fernanda vão contar pra gente o que elas já fazem. Isadora, conta pra gente como é que você economiza uma parte do que você ganha do seu pai e da sua mãe. Eu guardo no meu cofrinho cada dia e cada semana. Sempre você vai lá e coloca um pouquinho ali do que sobra? Sim. Ele já tá muito cheio? Não. Tá na metade ainda? Sim. E você, Maria Fernanda, você também tem um lugarzinho ali que você economiza. Quando você abrir o seu cofrinho, o que você vai fazer? Como minha avó tá bem doente, a minha mãe às vezes precisa comprar uns remédios pra elas, que são muito caros. Aí às vezes eu abro meu cofinho e ajudo minha mãe a comprar os remédios. Então você tá ajudando seus pais, a sua avó com o dinheirinho que você economiza? Sim. Essas e outras lições são o que eles aprendem aqui na Semana Nacional de Educação Financeira, que vai até o dia 22 de maio. A programação completa está no endereço www.semanenf.gov.br. De Brasília, Taísa Dias.